já estou ao vivo boa noite gente linda turma do frio turma do calor aqui tá bem frio mas tá bem gostosinho também tá dando pra trabalhar aqui no celular não tá tá bom então põe aí deixa eu botar na janelinha pra eu me ver né deu uns perrenguinhos aqui pra começar mas estamos aqui não vamos parar né gente é deixa eu ver o pessoal hoje vai ser olha gente cajus com rosas que coisa linda que vai ser faz tempo que a turma pede pra pintar caju com rosa pediram pra pintar também rosas com coco não vamos parar né gente pronto tirei não pode deixa eu ver quem já está aqui minha amiga Sheila já está ali que eu já vi vou vir lá de cima Irma Capelini boa noite artesanato em ação Leonice com certeza boa noite boa noite boa noite a todos boa noite consul pintura em tecido boa noite já estou aguardando que bom Márcia Lopes boa noite Val cadê você demorei um pouquinho hoje né mas tô aqui Márcia Zóis boa noite Val cheguei que bom Márcia boa noite também que téria boa noite que téria professora Val cadê você nós estamos aqui só pode se ver já estou pronto eu digo Zé não pode atrasar um minuto senão elas ficam com medo de ter acabado internet energia e tudo mais né mas já estamos aqui obrigado pelos aplausos pelas florzinhas pelo carinho é doce de caju é tão bom tão bom é mesmo né em calda adoro Fátima Carreiras boa noite professora querida estava com saudades estou aqui Fátima Silvia Fernandes boa noite Val Zé boa noite Silvia Aldalemos boa noite Val prazeres e a galera da pintura já dei meu joinha obrigada Alda Silvia Silvia Marisa boa noite Maria Vian boa noite Val Ângela Regina boa noite Val Zé e a todos Shirley Belguem Rosas do Brasil boa noite Val e a todos os que estão aguardando boa noite Maria José Moraes boa noite Ângela Regina boa noite Aldalemos Estirle boa noite Alda e boa noite Ângela Regina Consul Pintura em Tecido Oba Começou boa noite Lindona boa noite Lindona também Elza das Graças Lima boa noite Margarida Mag boa noite deixa eu ver onde foi que eu li peraí peraí é Maria Vanna Vanna Artes Val Deus te abençoe amém a você também Irma Capeline eu tô com gripe por causa do frio é verdade tem muita gente gripado Maria Vian Jali né boa noite Sueli Carvalho Boa noite Val Zé aqui tá muito calor misericórdia Sinop Mato Grosso com certeza tá mesmo Sandra Mara Clemente boa noite Val e todos que estão na live boa noite Sandra Aldalemos falando com todos ali tá Luísa Fernanda que lindo obrigada Sueli Carvalho já estou amando que bom Mila Una Una Game Artes Anésia boa noite Val e a todos um cheiro pra você cheiro também Anésia Isabel Henrique boa noite Val já dei meu like obrigada Luziane Carlos boa noite professora boa noite dicas da Zé boa noite boa noite que será que são as dicas da Zé agora fiquei curiosa pra saber o que a Zé anda fazendo por ali com essas dicas queremos saber Luzia Fonseca boa noite Val e a todos Fátima Cândido boa noite Maria Amorim oi boa noite sou Maria Amorim e estou te vendo aqui de Rolim de Moura estado de Rondônia um abraço Maria abraço pra Rondônia abraço pro Brasil inteiro gente Fátima Cândido boa noite esse eu já li Luzia Santana boa noite Val Liliane Martins boa noite Val e Zé a todos boa noite Sueli Carvalho os coraçãozinhos Duarte Xenofonte boa noite Val já deixei meu joinha obrigada obrigada Maria Vian pelas florzinhas Maria Rezende cheguei boa noite Aldalemos Maria Inês boa noite João Guilherme boa noite Val boa noite socorro acho que é socorro Menezes Márcia Cinaí boa noite Val que ótimo mais uma live além de muito aprendizado nos transmite muita paz eu e meu marido ficamos assistindo juntos você é top um cheiro pra você e um cheiro pro seu marido também dê aí viu Débora boa noite Val cheguei agora Deus abençoe vocês Jachinete Monteiro boa noite Val Lúcia Santos boa noite Mestra Janice Ciculpira boa noite Val Quitéria tem nossa luz aqui no meu olho ai gente cadê a musiquinha do seu Zé tá faltando hoje musiquinha do seu Zé sério ai mas acho que é na hora que eu começo pintar vixe peraí o que que é socorro disse vixe aqui em Fortaleza um calor horrível meu Deus Raimundinha Bandeira boa noite boa noite maravilhosa já amei a pintura obrigada Chiris Belga do outro canal mais um like para minha querida Val obrigada obrigada beijos beijos pra todos vocês aí Roseni Roseni Lúcia boa noite Val Zé Arantes Darlene boa noite minha querida Val e todos da live Sônia Fonseca boa noite Val Alda Lemos Ale Olê não Oiê Roseni Lúcia Oiê Angela Regina Oi Roseni Nessi Silva boa noite Val estou aqui nossa pulou lá pra cima gente do céu cadê ai tá tá Darlene já estou aqui espera vejo que vai sair coisas lindas sou de jacarei beijos beijos pra você nesse domingo sávio Oi boa noite e ai tudo bem tudo bem domingos tocas Rodrigues boa noite Zé Val Zinha todos Oi Dorquinha tá chegando a hora ou já chegou Alda Lemos Oi Sônia Fonseca Mara Lúcia Barbosa boa noite amada boa noite eita cadê onde mais que eu tô Xira já falei tá falando com domingos ganhei um super chat da Maria Vian vai ter aplausos pra Maria Vian obrigada Maria Vian deixa eu ver que o Zé atualizou aqui o ah tem palminha obrigada Deus abençoe Duarte Xenofonte Oi minha irmã beijo maninha Duarte Xenofonte que que será que ah tá Angela Regina tá 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 aqui é o bate-papo né gente ateliê neide olá boa noite fátima rosa boa noite val jachinete monteiro val já dei meu like acompanhei e compartilhei também obrigada gente ó meu like pra vocês de coraçãozinho com muito amor obrigada pela presença já agradeço vocês aqui sem vocês não tem graça nenhuma por isso que eu fico perturbando eu e a Fran a gente fica mandando é o link pra vocês no facebook nos grupos é em tudo porque a gente quer vocês aqui assistindo a gente tá bom o vídeo fica aqui tal e depois o pessoal assiste mas a graça maior é ter o carinho de vocês a gente se sente feliz em vir fazer uma live aqui porque tem vocês acompanhando e a gente não se conhece a gente fala um pouquinho aqui né mas agora já que já já nos falamos um pouquinho aqui eu já mandei beijinho pra todos vocês eu vou pintar pra vocês que hoje eu vou ensinar vocês fazer essa folha linda de caju olha isso gente como ela tá bem parecida mesmo com a folha de caju eu vou ensinar vocês fazer esse esse volume bonitinho assim vou ensinar vocês fazer essa castanha assim perfeitinha pra não ver vocês fazendo castanha assada porque tem gente que faz a castanha assadinha dá vontade até de pegar lá na pintura e comer tem coisa gostosa uma castanha assada e vamos pintar um caju assim amarelo com umas manchinhas e depois vamos pintar rosas cor de rosas tá bom agora vou mudar a câmera aqui mas muito obrigado pelo carinho de vocês deixa eu ver como é que tá essa imagem obrigada Shirley Antônio Matos boa noite vocês viram que agora tem um coraçãozinho vou mostrar aqui pra vocês olha gente tem um coraçãozinho bem aqui que vocês podem bater ó que vai aparecer um monte de coraçãozinho ali e vocês ficam me dando like assim ó que nem lá no tiktok maravilha né agora pode ficar batendo no coraçãozinho que nem no face youtube é maravilhoso além do coraçãozinho tem uma caretinha tem aquele negocinho de aniversário tem uma carinha de admiração e tem um cem aqui um mil não cem sério Shirley eu imagino que deve tá gelado mesmo gente tá escura a imagem pra vocês eu vou puxar aqui um pouquinho porque essa câmera que eu tô usando ela tá com uma mania de ficar eu vou ver se eu consigo a gente põe as luzes ela fica ela fica tendo umas ondulações deixa eu ver se tá aparecendo aqui no celular parece que não né olha aí os coraçõezinhos ficam sobrevoando aqui isso é maravilhoso vamos lá explicar tintim por tintim pra vocês tá deixa eu ver por onde que eu vou começar por aqui mesmo vamos por aqui vamos começar pelas folhinhas da rosa que as folhinhas da rosa elas não vão ser da mesma cor da folha do caju geralmente a gente pinta né eu já fiz muito isso de pintar da cor que pinta a cor da cor que eu pinto a folha da flor eu pinto da fruta então vamos mudar as vezes a gente faz isso mesmo não vamos fazer igual para diferenciar tá aqui na folhinha da rosa não é uma rosa realista o caju já está mais voltado para um caju realista a rosinha não é uma rosinha porcelanizada mesmo tá e aí eu fiz a folhinha com cinza lunar vou de botãozinho primeiro agora tá a musiquinha porque eu tiro o sonzinho do meu celular para não atrapalhar aqui né não ficar dando eco tá Zé tá tendo a musiquinha de fundo agora tá a musiquinha ah então tá beleza vou passar a basezinha da Fran que é aquele aquele amaciante que a gente passa é muito ruim trabalhar nesse material gente se não tiver alguma coisinha para a gente passar pode ser o clareador a gente mistura com um pouquinho de água o clareador funciona tá mas quem puder comprar base melhor porque ela é excelente para a gente trabalhar nesse material aqui olha eu estou colocando aqui é porque eu botei a lâmpada estava muito escuro estava muito escuro quer ver ó aqui gente eu estou usando rosa escuro tá observem que eu estou deixando o meio aqui um pouquinho mais claro aqui dentro do buraquinho que é um botão que já está abrindo também eu coloco o rosa escuro agora esse aí deixa a sombra no meu braço Dorcas Rodrigue obrigada pelo super chat deixa aí eu vou mandar beijinhos para você é beijinhos ou é aplauso nem lembro não está funcionando não está funcionando ele está funcionando o aplauso o que é que eu fiz não está dando certo aí agora eu tenho rosa bebê que vou colocar aqui onde eu deixei mais clarinho um pouquinho ó um cadinho né aqui tem uma outra partezinha dele preenche amanhã vai estar prontinho desenho em pdf aqui aqui eu desenhei a mão livre mesmo aqui na passadeira não deu tempo eu depois que tirar foto aí eu coloco é tiro foto coloco no computador aí tiro o desenho depois e faço ele em pdf nesse tamanho aqui mesmo agora eu vou pegar um pouquinho de de uva uva não de vinho um pouquinho só de vinho mandou pra dorquinha aí dá uma puxadinha aqui ó faz bem aqui dentro mesmo pra ficar fundinho e vem aqui e bota também um pouquinho em cima do rosa escuro tá bom aqui agora um pouquinho de branco que é porcelanizada eu quero um branco um pouquinho ali vira o pincel um pouquinho aqui não precisa acender ele todo tá e um pouquinho aqui onde ficou mais clarinho envolve balançando o pincel assim sem apertar muito coçando meu nariz agora eu vou pegar um verde aliás um cinza mesmo cinza lunar despejar despejar ele aqui que ele tá pouquinho e como eu trabalho com os pincéis grandinhos né é ruim tá colocando o pincel lá dentro do vidrinho ó o cinza lunar tá tão ruim que eu não tô enxergando nem nada com essa luz aqui na minha cara essa ficou bem no meu olho mesmo mas pelo menos tá dando pro pessoal ver ainda tô trabalhando com cinza lunar fazendo as sépalas do botão tá bom é Eliane você gosta de rosas com rosa bebê eu também gosto Maria Rezende falando com a Shirley jesuíta bispo olá Val ganhei presente do dia das mães um de seus pincéis amei foi que bom né os pincéis são maravilhosos hoje não tem nenhum kit aqui pra eu mostrar eu só distribuí despachei hoje Sônia Fonseca já montei deixa eu tirar o negócio montei os meus riscos que comprei hoje sério foi rápido hein Dorquinha obrigada revorto pra você os aplausos que você merece muito obrigada Dorca Raquel França boa noite Val que bom estar com você já dei meu joinha queria sem joinha cheiro oh meu Deus obrigada Marta Ribeiro boa noite a todos boa noite Marta tá tudo certinho gente tá dando pra vocês verem a pintura certinho o Zé suou aqui tentando arrumar tudo pra mim olha cinza lunar tá esse é o cinza lunar lembra que eu fiz umas folhas só com o cinza olha como a combinação do rosa com o cinza fica muito bonito preto porque o cinza lunar ele tem um pouquinho de azul tá ele não é só o branco com o preto porque quando a gente mistura o preto com o branco a gente faz todas as tonalidades de cinza e pra fazer o cinza lunar você vai pegar um pouquinho de azul cobalto uma isquinha e misturar com o preto e com o branco aí sim ele vai ficar um cinza azuladinho que não foi o caso eu tinha um restinho aqui tá ó aí vem com o sépia o sépia vai dar uma envelhecida nele ele vai ficar um pouquinho mais rústico mas ele não vai a gente não tira totalmente o o cinza mesmo a gente deixa tá ó pode ver que tem e aí com o pincelzinho assim um pouquinho só vocês vem fazendo umas pinceladinhas assim do branco ó pronto tá bom demais mas assim fez isso já tá bonito agora a folha deixa eu mostrar como faço a folha com o cinza lunar eu já fiz bastante aqui no canal tem muitas aulas aí com cinza lunar porque eu amo muito esta cor pra folha de rosas cor de rosas de amarelo fica maravilhoso pra esse estilo de pintura aqui que é porcelanizado e não tem não tem contra indicação fica muito lindo gente e não tem segredo tá é é facinho de fazer essa folha vamos lá vai primeiro encher ela com o cinza vindo lá da pontinha ó ou como vocês preferirem importante ela ficar com acabamento aqui em volta pode deixando o meinho dela já um pouquinho mais clarinho não tem problema ó carlos silva olá val e zé obrigado pelo convite no zap gratidão obrigada também pela presença tá ótimo sonha que bom fátima queiroz parabéns valzinha está linda essa rosa obrigada domingueta rosa real eu nem vi essa parte da rosa pintada eu não pintei tá falando do botão domingos ou da rosinha mesmo a rosinha eu já pintei hoje à tarde na hora de fazer o convite pro pessoal pra vir me assistir olha coloquei o cinza lunar agora eu vou pegar o sépia ó vou colocar aqui no meio tá dou uma puxadinha aqui pro lado pra um lado envolve bonitinho vem aqui pra outra e faz a mesma coisa ó a gente escurece um ladinho meio obrigado Zé deixa eu ver se tá funcionando o aplauso não tá não aí ó vem aqui com esse mesmo cinza sépia e vai fazer isso aqui ó do outro lado não precisa chegar com esse sépia até aqui tá essa partezinha vai ficar um pouquinho mais clara aqui ó aqui é o outro lado também ó vai trazendo pra cá agora onde ficou mais clarinho com o pincel limpinho pode dar uma lavadinha nele se quiser pegar outro pegue o outro aplauso pro Zé Arantes aí vem ó com o branco encontrando aqui com o sépia ó vai solta aqui ele fica mais mais forte essa folhinha ela é feita assim aqui no início dela já fica um pouquinho mais forte e pra lá vai ficando mais clarinho ó aí vem ó aqui na lateral e vai trazendo também esse branco quando a gente aprende esses macetes aqui a gente consegue fazer a folha ficar mais bonita aí olha só aqui desse lado olha como aqui desse lado eu já deixei um efeitozinho porque vim com o pincel ó deitadinho assim ó e aí aqui eu faço isso ó eu vou deixando espaçozinho né e vou esticando pra lá quando a gente tá com paciência hein gente a gente consegue fazer bem bonita as folhas aí vem aqui mais uma folha pra vocês verem como funciona aqui aqui já vem da ponta ó vai lá com o pincel e vai fazendo esse efeito pra deixar ela mais bonitinha agora eu vou pular essas aqui e vou fazer a rosa que eu sei que vocês estão ansiosas pra ver a rosa e o caju né vou passar aqui o a base nela vou pegar um pituá maior que esse tá muito fraco tá muito pequenininho tem alguma coisa fazendo volume aqui embaixo tá pronto já está umedecidinha Fátima Carreira essas músicas lindas mas me dá vontade de chorar não chora e não ai Cidaleia boa noite Val boa noite Cidaleia obrigada Docs que bom né vou reservar esse cinza lunar bem pra cá olha aqui dentro essa rosa geralmente a gente faz ela com o amarelo aqui dentro e também faz ela com o vinho com o púrpura com uma cor mais escura também ou pode ser mais clara ou pode ser mais escura hoje vamos de mais escura eu vou colocar o vinho aqui dentro ó vem com o pincel coloca bem aqui aí vocês vão fazer isso aqui pra lá ó prestem bem atenção nessa rosa quero que vocês aprendam aí daqui pra lá vocês vão levando assim ó fazendo isto tá bom nessa partezinha aqui ela fica mais escura depois até escureça um pouquinho mais e aqui nesse outro tracinho bem direto na direção aqui do fundinho ó eu venho também boto o vinho eu coloquei bastante tinta aqui aí eu vou levar pra cima assim meu pincel tá bem macio a rosa o desenho já tá todo é umedecido com a base da fran aí agora eu vou puxar aqui pra baixo ó e agora eu vou fazer isso aqui arrumar pra não ficar muito manchado sabe faz isso ó vai limpando toda a sujeirinha da tinta que tá no pincel olha só trazendo aqui pras pétalas isso aqui é a castanha deixa um pouquinho mais a câmera assim tá agora vamos pro rosa escuro ó um segredinho aqui pra vocês porque ela é trabalhada com rosa escuro o vinho e o rosa bebê no final tá e depois um pouco de branco pra iluminar as pétalas depois que quando eu for definir então eu venho agora com rosa escuro e nessa parte aqui não nessa que tá mais clara eu venho aqui ó em cima do vinho sem atingir a parte muito mais escura e vou fazer isso também ó coloca aqui e vai levando pra cima assim olha só agora vem aqui pras pétalas bem aqui nessa regiãozinha aqui todinha tá aí vamos levar ela assim o rosa escuro sempre precisa a gente colocar um pouquinho mais aqui observem que eu não estou levando até a ponta isso pra fazer esse tom de rosa que eu fiz tá é assim áurea ferreira boa noite mestres val eu consegui pintar a rosa só por causa de você de você gratidão sério ai que bom fico feliz agora aqui vou bem aqui ó pertinho do vinho mesmo ó vou levando pra lá pra cima agora eu venho com rosa bebê o rosa bebê eu vou pegar aqui ó e eu venho trazendo aqui nas pétalazinhas nas pontinhas tudinho ó coloco lá e vou envolver com rosa escuro olha aqui onde tá a pétala tem uma pétala bem aqui com rosa escuro vou encher ela que ela tá mais escondidinha né aí meninas aqui também ó em volta aqui da tacinha porque essa rosa porcelanizada ela realmente tem mesmo essa taça é um estilo bem bem romântico que a gente fala né aquela rosa romântica quanto mais pequenininha a gente faz ela e quando a gente aprende fazer mais lindinha ela fica agora eu venho pro vinho novamente ó coloco aqui esse vinho olha como vou suavizar ó já tá ficando bonita aí volta aqui com o vinho novamente ó puxa bem assim pra baixo ó observe que a gente e deixa um pouquinho aqui também mais escuro nessas laterais tá bom agora sim nós vamos trabalhar o branco nela nessa hora vocês podem procurar um pincel menor mas assim não um pincel duro porque se vocês forem trabalhar com um pincel duro que eu falo gente duro é isso aqui ó essa aqui tá curtinho mas ele tá molinho ó tá bem flexível e ele também não tem muita cerda ele já tá bem gasto ele foi bem lixadinho então se a gente vier com um pincel tipo esse aqui ó pra fazer essas pétalas ao invés de você colocar a tinta você coloca mas ela volta ela não pega direito então olha aqui tem uma uma pétala aqui na direção desse fundinho tá aí você vai pegar o branco ó não arrasta muito pra baixo porque às vezes a gente se atrapalha quer fazer a pétala de uma vez só e às vezes não dá muito certo não dá pra gente corrigir andréia copitoski boa noite tô vendo tudo vai ficar lindo com essa professora não tem erro Deus te abençoe amém obrigado pelo carinho domingos quer dizer que pra fazer esse efeito de rosa a pessoa pega pega bota escuro depois vem clareando né é meu amor é isso mesmo campo nosso obrigado por avisar Alda obrigada também Alda que bom Wagner obrigada pela presença pelo carinho hoje eu já fui lá no teu canal umas três vezes aí vamos novamente de branco ó e vem nessas pétalas trazendo não precisa trazer logo até no final e também observa que eu não emendo esse branco aqui não façam aquele contorno em volta deixa um pedacinho ó do cor de rosinha aqui aparecendo é por aí que a gente aprende ó vem aqui novamente ó não emendei tá aqui traz assim essa essa aqui também traz assim ó agora vamos pra cá coloca aqui no meio ó a tinta na parte de cima do pincel aperta e dá uma puxadinha tem várias maneiras de fazer tem outras maneiras que eu ensinei aí vem aqui novamente e solta o risquinho bem suavezinho bem fininho pra lá sem apertar muito o pincel volta aqui novamente faz isso e puxa aí você vai fazer isso aqui ó vai bem pra dar volume aqui nessa partezinha aqui do meio da rosa ó agora nós vamos fazer isso aqui ó vem um pouquinho na frente deixa assim tipo um dedinho ou mesmo um pedacinho do pincel vem aqui bem no meio do escuro e faz isso depois dessa hein gente eu quero ver se vocês meninas eu tava estudando pra ensinar essa rosa pra vocês depois dessa eu tenho certeza que vocês vão fazer olha aqui ó olha aqui onde tá o branquinho da pétala eu venho bem aqui no escuro ó e faço isso ó que legal gente já tô vendo essas menininhas aí essas moças essas crianças com a mãozinha coçando pra ir pintar essa rosa e olha me mandem no whatsapp porque quase todo mundo que tá aí já tem meu whatsapp né aqui ó hum olha e aí vocês podem colocar a pétala aqui dentro quem já sabe eu não vou fazer isso eu vou fazer aquela pétala mais fácil que eu venho aqui ó pro meio desse aqui pro meio onde tá mais concentrado esse branco vou puxar aqui ó e aí venho pra cá e puxo pra cá sem deixar emendar também nessas pétalas tá aqui eu já tô criando uma pétala aqui na frente ó sendo que ela fica mais larguinha pra cá pra cima e vai afunilando pra cá a pontinha vai ficando mais fininha e aqui ó nesse espaço faz um risquinho assim ó pra insinuar uma pétala aqui aqui no meio também faz outra ó aí agora nós vamos puxar mais essa tá arrumar essa pra cá trazer essa um pouquinho mais pra cá essa aqui pode até fazer um risquinho assim não precisa ser muito forte e aqui dentro precisa também ó as pétalazinhas aqui de dentro né aqui aqui dentro gente onde tá bem escuro não precisa tacar branco é só a sujeirinha do pincel mesmo que tá aqui ó só pra insinuar aqui uma uma pétala tá porque se tá lá no escuro não precisa ficar tão branco não precisa abusar do branco nessa situação ó e aqui ó eu posso vir ajeitando essas essas outras pétalas pra não ficar muito curvada ó pode dar mais uma pinceladinha aqui e pronto aqui de branco já chega aí se você quiser botar um pouquinho mais do rosa escuro nela pode limpar o pincel ó e agora é a vez mas não precisa botar nela inteira põe só pra esse lado ó aqui nas pontinhas dessas pétalas ó mas pode deixar do jeito que tava não tem problema já tá bem bonito daquele jeito é só se você quiser só até aqui mesmo não precisa ir muito além tá bom e aí se você quiser pegar aquele pincelzinho e fazer aqueles negocinhos aqui de dentro pode vir com sépia ó umas batidinhas ó pincelzinho 00 sépia e aí você pode pegar também o branco e fazer umas batidinhas aqui eu acho que dá uma graça isso aqui é uma rosinha mais decorativa né essa não é a rosa porcelaninha não é a rosa realista nem voltada pro realismo é uma coisa mais aqui eu boto um pouquinho de vinho desse ladinho aqui nessas entradinhas também e agora vamos pro caju já já sabem fazer a folhinha da rosa agora vamos obrigada vana é porque que a sueli pagou a a a mensagem disse dias boa noite casal 20 val cheguei atrasada mas cheguei que bom que você chegou meu amor eliana xenofonte eita que capricho deu pra captar um pouquinho aí gente sério dá tem uma pra eu fazer pra vocês tá eu vou fazer mais uma eu quero ver vocês fazendo rosa gente ver se o beijinho funciona porque ó o beijinho funcionou pronto obrigada gente vamos fazer os cajus ai é linda essa rosa não é gente essa rosa que imita aquela pintura em porcelana a Shirley faz umas lindíssimas só que umas pinceladas mais soltas com uma leveza tão grande que dá é apaixonante hoje mesmo ela colocou um vídeo lá que eu vi com as rosas maravilhosas dela nunca nunca eu já tentei fazer uma vez numa camiseta nem mostrei pra Shirley ai as rosas do Brasil tá lá no canal dela hoje mesmo ela postou um vídeo ó passando aqui a base da Fran Almeida lá do Maranhão que a está preparando o meu pacote lá que quando eu vier vou trazer é muita pra dois anos não dá pra ficar sem gente e a gente pinta essas passadeiras a gente vende mesmo ninguém resiste as coisas rústicas agora estão em alta o pessoal quer coisa assim natural isso aqui é feito de algodão ai a gente ainda coloca uma pintura obrigada Shirley essa daqui eu aprendi muito assim inspirada em tuas pinturas obrigada Fátima boa noite artesã Vieira Anabel Francisco Sueli Carvalho ah foi Sueli errou esses editores é o editor né teclado do whatsapp do é do whatsapp do do celular às vezes deixa a gente a gente escreve coisas aí sai palavras que a gente não não escreveu hoje até aconteceu comigo mas não foi palavrão não viu gente vamos pro caju ó vou passar amarelo limão deixa eu botar aqui um pouquinho de amarelo limão na ponta eu não preciso vim com amarelo limão nas bordas tá é mais aqui no meio ó porque eu não vou fazer o caju vermelho o caju vermelho não iria combinar com a rosa cor de rosa pra rosa cor de rosa é bom o caju mesmo amarelo o vermelho fica bonito com as rosas amarela ou rosa branca obrigada Luziene você assistiu as rosas da Shirley Alda Fátima Figueira Morsoró Rio Grande do Norte beijo Fátima olha botei bastante aqui agora eu venho e boto um pouco aqui também ó desse lado e desse agora vamos de amarelo ouro também ó o amarelo ouro eu só não vou atingir aqui o meio dele eu vou deixar lá um pouquinho mais claro tá eu tô usando o pitua mesmo gente amarelo ouro e amarelo limão o amarelo limão tá aqui nessa região aqui do meio bem concentrado agora vou precisar de um pouco de siena natural ó o siena natural ele vem aqui aos redores porque é ele que vai dar o volume maior no caju ali no meio porque ele escurece aqui ó tá vem aqui ó um pouquinho aqui desse ladinho também quando a gente vai envolver o siena natural no amarelo não precisa apertar o pincel é muito levinha a mão é pra pegar só a sujeirinha de tinta que tá na pontinha aqui dos filamentos do pincel aqui onde eu fiz o vinho cozinha eu também envolvo eu deixo ele subir pra parte mais clara um pouquinho só e puxo também aqui pra lateral também um pouquinho depois que eu faço isso eu venho coloco um pouquinho mais ó aí eu já não mexo mais lá e venho aqui ó também não mexo muito mais pra cima não só pra baixo desse lado aqui é necessário agora eu vou colocar um pouquinho de vermelho tomate ou vermelho vivo qualquer tonalidade um pouquinho só e não precisa ser nele todo e também aquela aquele jeitinho de fazer sem apertar o pincel ó é como se você tivesse espanando tirando uma sujeirinha ali eu botei daquele lado desse lado aqui não mas aqui eu vou botar um pouquinho nesses cantinhos aqui depois tem a castanha pra arrumar tudo certinho um pouquinho bem aqui só um pouquinho do pincel sem limpar o pincel eu pego um pouco do siena aqui mais agora eu vou fazer a castanha eu não consigo ver lá no computador na nova coisa porque a luz não deixa e eu tenho que vir pro celular mas tá dando pra ver certinho obrigada Chile obrigada Lucimar que bom que você gosta obrigada Raquel é Fátima Melo que rosa maravilhosa do Rio Grande do Norte obrigada obrigada Dorcas agora vamos fazer a castanha a castanha a gente pode usar tem várias tonalidades que dá pra fazer a castanha gente eu vou fazer com cinza lunar mesmo tá sombrando aqui ó cinza lunar tem que ter cuidado pra ela não ficar muito escura porque ela é cinza mesmo ela fica escura quando assa isso aqui o cheiro vai longe hein gente que mora no Nordeste que já assou castanha é uma explosão só por causa do óleo ela tem um óleo forte um leite e quando vai assar tem que saber o ponto certo tem que ficar de longe com uma vara e coloca uma lata em cima da fogueira pra ela torrar quando ela já tá pretinha que a gente joga na areia não sei se vocês já viram alguém aí já viram e joga areia até apagar o fogo e aí vai só se deliciar porque é maravilhoso tá botei o cinza lunar agora eu vou botar um pouquinho de preto antes do preto eu vou botar um pouco de branco aqui no meio assim ó lá e aqui nessa região a gente deixa um espaço aqui no meio tá bem onde tá isso aqui ó esse vezinho clarei aqui essa parte mas deixa essa partezinha aqui sem botar o branco olha como já deu jeitinho de castanha aí sim a gente vem com o preto ou sépia mesmo pega mais cinza quando ficar muito escuro aqui eu tô com um pincelzinho pequenininho e ele é durinho é bom de trabalhar pra fazer isto olha isso é um pouquinho de sépia é um pouquinho de preto e você vai conseguir fazer a castanha tem gente que acha um bicho de sete de cabeça mas não é não olha aí como é facílimo aí você vai pegar branco né porque ela é bem brilhosa ela pega bastante luz onde bate uma luz ela já tá ali refletindo ó você pode fazer umas manchinhas também nela com o sépia pronto só um pouquinho de manchinha e aqui no caju a gente faz as manchinhas também se quiser com um pouquinho de sépia aí mistura um pouquinho de siena natural porque só o siena fica muito claro e só o sépia também fica muito escuro aí você vem ó faz umas manchinhas assim porque ele tem assim umas manchinhas não é só eu que tenho não o caju também tem até as frutas né gente vai envelhecendo vai ficando com as manchinhas aí aí não para por aí vamos pro o marfim primeiro quem não tiver marfim é o branco mesmo e pronto põe aqui no meio e faz isso um pouquinho aqui esse aqui é o pituazinho da tigre ó ele é ele não é caro gente ele é bonzinho demais dura tanto deixa eu ver como está meu caju obrigada consul Aldalemos está aplaudindo o que o domingo salves salves chita enganchando aqui enganchado aqui o que domingo caju gordinho né pense num suco bem pense como é bom suco de caju ah eu também gosto domingos muito agora uma folha de caju né gente que essa aqui vocês prestem bastante atenção que essa também eu me preparei para explicar ela muito bem para vocês fazerem vamos começar pela base tá pegando tudo tá não se assuste aqui é porque tá sujinho de amarelo o pituá mas não tem problema melhor ainda a folha do caju ela é arredondada e ela não é um verde muito forte ela é ela é aquele verde oliva mais queimado tá ela não é aquele aquele verdão ela é bem queimada é um pode ser siena natural com verde oliva ah é domingos a internet tá ruim assisti seu vídeo de exercício básico da rosa de hoje foi Maria Rezende obrigada Sônia vamos lá ó deixa eu tirar essas tintas daqui que as explicações aqui são muito muito boas para vocês fazerem folha de caju deixa eu virar ouvido chacoalhar que nesse aqui já tem pouco ó verde oliva o siena natural já está aqui ela tem uma dobrinha mas a dobrinha vai ser depois que eu terminar de encher ela inteirinho então vamos assim venho desse lado com verde oliva a folha do caju ela é redonda aqui a pontinha ela não é de pontinha fininha e e elas são bem grandes tá gente elas não são pequenininhas quase do tamanho do caju mesmo ó colocando verde oliva agora eu venho com siena natural aqui desse lado pra dar uma envelhecida nela ela não tem serrilha também ó agora eu finalizo aqui com verde oliva aqui no meio eu vou colocando também o verde oliva quando a gente coloca a base o verde oliva já fica um pouquinho mais claro é uma folha verde mas é um verde assim mais envelhecido que contém mesmo amarelo agora você vai pegar um pincel menor né que esse que eu trabalhei aí um pincel zinho menor e você vai marcar o risquinho do meio aqui ó marca o risquinho do meio em direção a ponta eu fiz isso com a pontinha do pincel agora nós vamos fazer as nervuras marcando também não pode ficar muito longe tá gente e também nem muito perto dá uma olhada na pintura aqui e também pode dar uma olhada nas folhas lá no Pinterest não precisa essa nervura encontrar com essa você pode dar um espaço e fazer a daqui ó não precisa ficar muito se preocupar em encontrar a de cá com a daqui tipo fazer o vezinho aqui não precisa não tá pronto ó tá toda marcadinha a folha né agora agora nós vamos pegar o mafim e vai colocar aqui no meio entre um risquinho e outro ó não traz até aqui no meio que eu tô falando o meio é o risquinho do meio a nervura principal faz isso ó também não precisa ir lá na ponta não precisa atingir e também não precisa ficar a mesma quantidade que eu botei numa botar na outra também não precisa ó fez isso agora nós vamos fazer isso aqui ó envolver isso aqui vale pra pintura em tela também tá ó o efeito que faz é só o volume aqui entre uma nervura e outra que eu tô fazendo com o marfim agora nós vamos trabalhar o verde pântano cadê ele gente onde será que eu botei ele tá ali em cima ah não tá aqui tá aqui verde pântano você vai você vai pegar o verde pântano agora tem o primeiro risquinho que eu fiz aqui do meio né ó você vai pegar o verde pântano e vai fazer a nervura do meio ó ele pegou as duas pontinhas do pincel tá e com o pincel de pezinho eu vou daqui do início da folha e vou tirando vou dando leveza ao pincel é tirando o peso da minha mão ó e afinando pra lá certo aí pega mais um pouquinho dessa vez não precisa pegar dos dois lados aí você vai aqui ó onde ficou mais escuro e vai fazer o risquinho emendadinho aqui no do meio ó olha só meninos meninos e meninas legal né agora nós vamos envolver um pouquinho aqui ó tudinho aqui no início não vamos deixar ficar retinho certinho vamos deixar esse verde pântano manchar um pouquinho aqui o verde oliva ó se juntarem olha a diferença que faz gente eu falei pra vocês que hoje eu tinha uma aula de folha muito especial vem aqui pegou uma manchinha eu venho com um pouquinho de ó aí eu reforço aqui o risquinho de novo com o verde pântano e aí eu pego agora gente um pouquinho do marfim só de um ladinho do pincel ó eu até limpo aqui tá meio grossinho ó só de um ladinho do pincel e faço umas pinceladinhas aqui com o marfim não precisa ser muita coisa e também venho aqui um pouquinho cada aqui ó agora sim vocês vão conseguir fazer uma folha de caju argélia torre homem dos santos chegando agora mas cheguei pra minha cheguei minha linda você como sempre arrasa beijos no seu coração beijinhos também Nádia Maria como chama o clareador de serigrafia o não é um clareador é uma é tinta incolor que a gente chama você quando você for comprar você pergunta tem a tinta incolor que aí eles vão te mostrar tá oi e e oi 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 boa noite tava na igreja então olha aí aí também ó podemos fazer um toquezinho especial na nossa folha fazendo umas pinceladinhas aqui ó com o vermelho vivo ou vermelho tomate o vermelho bonito aí que vocês tiverem só que envolve tá deixa esse vermelho subir aqui um pouquinho no verde que dá um toque muito especial na folhinha do caju gostaram aí aqui ó entre o caju e a folha a gente precisa escurecer um pouquinho também aí aí eu venho com o verde pântano aqui nesse cantinho vou botar um pouquinho aqui desse lado e trazer assim e aqui está a nossa folha e vamos pra mais um caju nossa quantas coisas pra arruar pra ir pra trás pra poder a passadeira ela é levinha pra cair ali atrás eu tenho que quase me debruçar em cima aqui ai gente deixa eu ver que horas são vou fazer aqui o caju rapidinho gostaram da folha gente agora vocês vão conseguir fazer uma folha de caju assim bem bonita viu aqui é uma folha virada vou passar o clareador aqui nela também a base que é pra fazer ela ela tá bem legal assim uma posição bem diferente então é bom que vocês aí eu já aproveito e já passo aqui no caju a base também vou passar aqui o verde oliva aqui também verde oliva aqui nessa ponta eu vou botar o siena ó aproveitar tudo que tá aqui nessa nessa tampinha obrigada assada boa noite cira barros domingo tá morrendo de calor domingueta 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 molha a camisa molha a camisa com um pouco de água e veste ela molhada vou botar um pouquinho de seque aqui e vou levar pra lá aqui eu quero que fique mais escurinho também é assim mesmo tem hora que tá frio tem hora que tá calor aqui tá frio ó aqui eu tô botando siena natural e pra cá eu vou usar o verde oliva o verde pântano ela fica bem escura porque ela tá dobradinha ó no caso essa daqui é assim que ela é diferente né então ela faz isso aqui deixa esse aqui não dá ó assim e aqui é assim aí eu vou fazer isso aqui dá aquele volume como se lá na outra isso aqui não precisa muito definição porque ela tá viradinha nossa não tá aparecendo direito gente agora sim ó as pinceladinhas assim aqui e agora eu vou trazer o mafinho aqui ó na beiradinha pra cá e aqui também né vamos vamos pro caju agora ela vem com o cabinho pra cá deixa eu fazer logo esse cabinho pra vocês verem ó e aí tem um cabo grande que pega bem aqui tá vou pro caju ó o amarelo limão aqui no meio esse aqui tá aparecendo quase todo né aqui também a gente bota bastante agora vamos de amarelo ouro pra terminar de encher ele aqui eu fechei tudo gente por causa do barulho mas tava bem frio agora eu tô com calorzinho vou sofrer quando chegar no maranhão porque aqui tá bem frio né aí eu vou sair do frio com o calorzinho não é o calorzinho o calorzão aí um dia eu fui pro maranhão aí eu fui lá pro interior mesmo e lá tava tão quente de noite eu lembrei do friozinho e eu não conseguia dormir tinha ventilador na casa da minha mãe não tinha ar-condicionado então é é ventilador gente eu acordei eu comecei a chorar sentada na cama aí fui pra uma rede ficava lembrando minha casa no meu cantinho tem lugar mais gostoso do que o cantinho da gente né olha aqui tem amarelo limão e amarelo ouro agora vamos pra siena natural se eu não aturava aqui na lateral sim ó agora eu vou trazer um pouco aqui deixa eu trazer esse cabelo bem aqui assim se quiser fazer ele só nessas nessas é três tonalidades pra ele ficar mais amarelão mesmo pode ser viu fica bem bonito também eu gosto de colocar um toquezinho do vermelho agora eu vou colocar mais siena aqui embaixo pra ele sobrepor né ó o siena natural aqui na lateralzinha não precisa ter cuidado lá com a castanha porque ela vai ser pintada mesmo e vai cobrir cadê meu chat obrigada obrigada Zezé Antônia Bezerra boa noite Val boa noite tomou cafezinho domingo que bom né eu tomei um chazinho antes de começar agora eu vou botar um pouquinho de marfim oi Nelson boa noite você viu como tá lindo meus cajus obrigada aqui ó um pouquinho de marfim aqui também um pouco do marfim um pouquinho aqui o marfim ele suaviza um pouco o amarelo limão né o amarelo limão ele é um pouco florescente agora um pouquinho do vermelho você quer os cajus Nelson tá bom lindos os cajus com com as rosas olha um pouquinho do vermelho tomate aqui mas bem pouquinho aí a gente faz isso aqui essa misturinha aqui ó sualizando é aqui também um pouquinho boa noite Vera Lúcia Falcão boa noite Maria Maciel a Shirley tá aí agora um pouquinho desse vermelho aqui embaixo a gente vai arrumando a gente vai observando e vai vendo a necessidade de arrumar um pouquinho mais né gente e é isso olha que bonito que tá aqui tá bem legal a misturinha pra fazer a manchinha umas manchinhas aqui no caju agora eu vou fazer a castanha aqui o dedo dentro da tinta vou fazer aqui a castanhinha com cinza lunar lembra e aí e aí Tô só enchendo, não passei base, por isso que eu tô sofrendo. Vocês viram como a gente sofre quando não tem a base? Tá aí, ó. Agora eu boto um pouquinho de branco ou mafinho aqui no meio, ó. Nessa regiãozinha aqui, no cocorotinho da cabecinha da castanha, aqui também. Não se esqueçam que a gente deixa um pedacinho aqui sem pôr, ó, que é esse pedacinho aqui, que é pra dar aquele efeitozinho de volume da castanha. Colocou esse, esse eu coloquei mafinho, tá? Daí, ó, pode vir com o sépia, cadê ele? O sépia que dá certo também. Se coloca o sépia aqui em volta e vai trazendo aqui pro meio. Suavizando assim, ó, com esse movimento do pincel. Vem aqui também. Aqui desse lado, como se você estivesse fazendo um contorninho. Aí vamos voltar lá no mafinho ou no branco, tanto faz. Ó, só coloquei o sépia e o cinza lunar, já ficou bonito com o branco, né? Agora vamos pras batidinhas aqui, pra dar aquele brilhinho que eu falei, que ela reflete bastante. Ela até é bem brilhosinha, né? Com o cantinho do pincel. Fiz bolinho de chuva, de tudinho. Mas a Silvana tem. A Silvaninha. É, eu esqueci também, ó. Olha aí, agora vou colocar um pouquinho de preto aqui, pra fazer essa separaçãozinha aqui, bonitinho, ó. E esses cantinhos tem que tá perfeitinho, né, gente, ó. Tá dormindo, Zé? Vocês querem mais uma rosa, gente? Quer que eu faça mais uma rosa? Olha, agora ali, eu vou colocar com a pontinha do dedo um pouquinho de branco, pra fazer o brilho do nosso caju. E aqui também. Aí, eu venho com o pincel, pode ser o fito A mesmo. Um pouquinho aqui também. Então, vamos fazer mais uma rosa, né? As rosas, elas são todas da mesma tonalidade. Todas são cor de rosas. Ó, quando vai secando, elas vão ficando mais clarinhas. E aí, depois a gente reforça aqui. Tem uma rosa viradinha aqui e uma inteira. Vou fazer aí a parte inteira e vou fazer a viradinha. É, sem limpar o pincel, quer dizer, por enquanto eu vou botar primeiro o vinho. Pera aí, deixa eu limpar. Porque na parte do vinho tem que tá o pincel limpinho. E é esse bem aqui que veio. E este está aqui. Então, eu vou despejar assim a base, pra ser mais rápido. Espero que não... Tá saindo as coisinhas, porque tá só na sobrazinha, gente. Tá acabando. Essa aqui, ela tá inteirinha. Vou trazer logo pra cá, pra rosa viradinha também. Aqui é a base ainda, tá? Coloca o vinho aqui dentro, ó. E vai levando pra lá. Aqui no risquinho também, ó. Puxa pra baixo e puxa pra cima, ó. Agora, vamos de rosa escuro. O rosa escuro vai daqui, do meio, pras pontinhas lá das pétalas. A primeirinha lá, tá bem explicadinha. Podem fazer sem medo. Ó. Ó. Oi, Antônia Cardoso. Pinturas Delícia da Neuza. Boa noite, Valzinha. Que lindo. Parabéns. Obrigada. Ateliê. Neide Alarcon. Mais um, mais um, mais um. Que bom, gente. Tô fazendo aqui. Ó. Aqui pra pontinha das pétalas, eu nem tô passando muito, porque eu venho com o rosa bebê. E também, gente, não precisa uma ficar igualzinha a outra. Você pode fazer uma mais escura, usando os mesmos tons. Uma mais escura, uma mais clara, que fica lindo. Aí, vem, ó, com o rosa bebê agora. É, terminando de encher ela. Ó, nas pontinhas delas. Das pétalas, eu vim com o rosa bebê, envolvendo o rosa bebê com o rosa escuro. O rosa escuro, eu envolvi com o vinho, né? Aí, aqui, ó, bota um pouco desse rosa bebê, bem no meio, e faz isso pra lá e pra cá. Até trazer aqui um pouquinho mais escuro. Suaviza aqui pra não ficar uma boquinha, assim. Agora, vamos pegar um pouquinho mais de vinho e botar aqui no meio, assim. Pra gente poder trabalhar agora o branco. Põe o branco. E aí, vamos iniciar aqui a definição das pétalas. Vem aqui pro meio primeiro. Que bom. Ó. Não emendo aqui. Uma pinceladinha aqui. Outra aqui. Sem emendar, sem contornar. Contornar que eu falo é isso aqui, ó. Fica parecendo uma luvinha, né? Se fizer isso. Aí, faz isso. Tô botando branco, né? É o rosa. Beber mais um pouquinho aqui. Tá, agora, vamos de branco mesmo. Aqui em cima tá certo. O branco. Aqui é o branco. Ó, vai trazendo aqui, né? Aqui também. Um pouco do branco aqui no meio. Olha o volumezinho que dá. Agora, vem aqui no escuro e faz a pétalazinha emendar aqui, ó. Aqui no meio, aquela pinceladinha cheia. Mais uma pinceladinha cheia, mas puxa pra cá, pra ficar fininho. Mais uma pinceladinha cheia e a puxadinha pra ficar fininho pra cá. Só que a gente suaviza pra não ficar muito... Não ficar parecendo a luvinha. Agora, vamos fazer as pétalazinhas aqui de dentro. Assim. E o restinho que sobrou no pincel, eu venho fazendo aqui as pétalazinhas de dentro. Aquela pétalazinha aqui, ó. Igual eu fiz ali. Aí, vamos fazer uma pétalazinha aqui. Fazer essa aqui mais pra cá. Uh-huh. 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 Falta essa aqui que tá por cima, né? Vocês vão ver, quando vocês começarem a pegar um desenho assim, básico, e começar a fazer essas pinceladas, vocês vão passar a entender melhor o formato da rosa, embora esse aqui mais porcelanizado, né? Esse aqui é mais vintage, né? Eu gosto de todas, gente, mas eu amo esse aqui. Não, esse aqui me transmite algo diferente. E as batidinhas de dentro, com o sépia, bem no meio mesmo, aqui no centro, isso se quiser. É, pode vir com o amarelo-limão também, ó. Ou branco, tanto faz. Olha essa aqui, como ela tá bem palidazinha já, porque ela já secou, né? Aí a gente faz o retoque. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Aí eu já não venho com o branco nela inteira. É o retoque. O retoque faz a diferença, olha aí. Né? Todas tem que fazer o retoque depois. Aqui eu vou trabalhar com o pincel pituar pra ser mais rápido. Porque essa aqui é bem mais fácil de fazer. Então, essa aqui é uma pétala grandona que tem aqui. Aqui tem outra, ó. E nós vamos enchendo tudo aqui assim. Essa parte aqui que eu deixei é a parte que eu entro com o vinho. Que é aquele fundinho onde saem as nervurinhas. Não, as cépalas, né? Não é nervura. A nervura é na folha, que é a cépala. Ó, um pouquinho de vinho pra poder fazer a diferença aqui entre uma flor e outra. Senão, fica tudo igual, né? Aqui, tudo bem. Aí, aqui, ó. Atrás, um pouquinho. Aqui nem precisa. Em cima. Só nessa pétala aqui que precisa de um pouquinho pra fazer a separação aqui de uma pra outra. Obrigada, Dorcas. Oi, Leila. Finalmente chegou, né, Leila? O mini frete, ele é mais demoradinho. E a gente não consegue tá rastreando também. Mas, o importante é chegar. É mais barato também. Um pouquinho do vinho aqui, separando um do outro. Aí, vou pôr aqui também. Agora, vou de rosa bebê. Eu não quero que ela fique muito clara, essa. Aqui, rosa bebê. E aí, eu vou pôr aqui. Aqui também. E aí, eu vou pôr aqui. E aí, eu vou pôr aqui. E aí, eu vou pôr aqui. Ex rechts, ó. E aí, eu vou pôr aqui. Então, eu vou pôr aqui. Não chegou? O que houve, Leila? Tem que ir no correio amanhã, que depois de amanhã já é feriado. Ah, não, mas às vezes eles botam que saiu para a entrega e não dá tempo. Entrega de um, entrega de outro. Já sei como é. Quando acontece alguma coisa com o endereço, eles me avisam, que nem dá Maria Vian. E eu corro e Maria Vian vai buscar no correio, porque senão vai voltar. A rosa virada. Agora que ela vai aparecer mais bonita. Eu vou botar verde pântana. Depois eu boto um pouco de verde mais claro, porque senão não vai aparecer. Pra vocês verem como é que ela é aqui. Ó. Um, dois, três, quatro. Mais uma pontinha aqui, porque são cinco pontinhas, né? E mais o cabinho aqui dela. Aí vem com um pouquinho de branco. Aqui nas pontinhas. Um, dois, três, quatro, 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 quatro Obrigada, Silvia O que minha amiguinha Marcia Zóis escreveu e apagou Eu sou curiosa, vocês já viram? Vocês apagam, eu quero saber Maria Lopes, oi Val, boa noite Tudo bem, tá linda a pintura Obrigada, gente Vocês são demais Vocês gostam tanto de rosa Pode misturar rosa com banana Com uva Que vocês amam, né? E faz tempo que pediram, gente Rosa com caju E olha que o caju com a Com a rosa, cor de rosa Ficou bonito, né? Ó, essa parte escurinha aqui É como se fosse uma sombrazinha Que dá dessa pétala Dessa parte da rosa, viu? É isso Ficou faltando só uma folha, gente Mas meu braço tá doendo já Eu vou parar Mas eu vou mostrar pra vocês Por que não pinta, Maria Vinha? Agora foi coisas pra você pintar Ai, gente Ó, se for atrás de serviço de casa A gente não pinta Não faz nada Deixa lá a pia cheinha de coisa Uma horinha lá Você vai e lava Bota a roupa na máquina Bota a roupa na máquina Deixa a máquina trabalhando Obrigada, Neide Maria Moura Mila Varejão Atrasada, mas chegou Que bom Deu uma passadinha aqui Gente, tinha muita live hoje Das mulheres famosas, né? Eu nem disse nada Pra vocês não me abandonarem Ai, gente Vou mostrar a pintura Pra vocês agora Deixa eu tirar aqui Que eu tô cercadinha A gente vai pintando Vai abrindo vidro de tinta Porque quando vê Tá cheio A gente pode nem se mexer, né? Quando a mesa é pequena A gente sofre Tem que ser uma mesa grande O Zé fez uma Pra eu fazer as costuras Olhem, meninas Vou levantar Gostaram? Então, quando terminar De encher tudo, né? Porque ainda falta folha Falta um chãozinho Aí sim Ficou bem legal Eu gostei do arranjo Ainda falta uma folha grande Ali do caju Não é muito fácil Porque se a gente não Não cuidar Não fica um arranjo bonito, né? Tem que ver direitinho Fiz num papelzinho Pequenininho Fui mexendo, mexendo Ai, deixa eu ver O que eu tenho Pra mostrar pra vocês De uma passadeira lilás Com as rosas assim Ó, ovinho E uma branca Não, é uva, gente Eu fiz elas uva E uma rosa branca As folhas aquele cinza Aí coloquei os meus hotes O fundo siena natural Que? Ah, tá É este Olha, gente É uma rosa virada Um botão abrindo E dois botãozinhos Aqui pra cima Ó Que graça Que ficou esse tapete Eu gostei tanto Ele ficou simplinho Mas eu gostei Então é pra cama Pra botar no quarto No chão O pessoal não gosta, né? Do amor perfeito Vocês já viram, né? Da rosa vermelha ali também, né? E é isso Amanhã eu vou preparar Esse desenho em PDF Deixa eu ver o que que tá escrito por aqui Maria Inês Ficou maravilhoso Parabéns Obrigada Atelier Neide Alarcon Divino Obrigada Marta Ribeiro Eudesia Fátima Carreiros Gente, um beijo pra vocês Obrigada pelo carinho de vocês Obrigada pela presença Tá? Sexta-feira eu vou fazer outra live Porque Tá chegando o dia da viagem E eu quero fazer mais Mais live Pra deixar mais atividade Pra vocês Tá bom? Beijo, beijo, beijo Boa noite Cadê tu, Zé?